Então vamos lá, outra forma de conexão é aqui ó, ferramentas, conectar só um banco de dados, ok? Dá na mesma de você vir aqui no gerenciador de servidores e adicionar conexão Essa aqui que tá aqui que é do MySQL, foi de um projeto anterior que eu fiz Se você não quiser que fique mostrando aqui, você pode fazer o seguinte Vem com o botão direito nela e pede para excluir E aí então ele não vai ficar exibindo essas informações aqui Pode ser que ele pese um pouquinho porque quando você clica ele já automaticamente tenta conectar Então ele demora um pouquinho ali ó, como esse meu servidor tá funcionando ainda Eu acabei de gravar outro curso e já comecei ele, então ele até conectou ali Vou com o botão direito, adicionar conexão e vamos lá O tipo de conexão em que eu estou trabalhando é o SQL Server mesmo, ok? Se o seu mostrar essa tela primeiro, basta você selecionar Microsoft SQL Server Se o seu não tiver mais SQL, não se preocupe Isso aqui foi porque como eu utilizei esse banco, eu ensinei também a instalar alguns componentes externos Para que ele apareça entre as fontes de dados, que não é necessário para o SQL Já é padrão aqui, ele já exibe então essa informação Nome do servidor, como é que você extrai o nome do servidor? Toda vez que você for conectar no seu banco de dados, ele tem um server name Tá aqui, se você já estiver conectado não tem problema, clica aqui para desconectar Ele desconecta e aí então você consegue conectar novamente e pegar o nome do servidor Bacana, né? Vamos colocar aqui então o nome do servidor Eu não estou utilizando usuário e nem senha, então a autenticação vai ser do Windows e não o SQL Server, ok? Aqui é só eu selecionar dentre os bancos que vão aparecer, que ele vai buscar baseado nesse servidor O banco gasto, que é o que nós fizemos Se você quiser testar, clica em testar conexão e ele vai permitir que você teste aqui corretamente Vou clicar em ok e pronto, está criada a minha conexão aqui, ó Meu desktop, né? O nome do computador, aí perfeito Eu tenho a conexão pronta e eu posso então, a partir daí, apontar para essa conexão Depois nós vamos fazer isso, nós vamos começar primeiro a trabalhar aqui com o nosso projeto em si Para depois apontar para essa conexão Vamos lá Primeiro precisamos de ter duas telas de cadastro Até mesmo antes de começar a circular entre essas classes Aqui na vista, na view, que é a tela final É onde nós vamos adicionar itens que possibilitam criar as janelas Que é esse Windows Form, esse mesmo que vocês estão vendo do controle de gasto principal Então, adiciona um novo item e esse item vai ser do tipo Windows Form Aonde eu vou estar chamando ele de FRM Ano Ou melhor, FRM Cad, Cadastro Ano Não importa muito o nome aqui que você vai dar para o objeto Aqui você pode colocar um título para ela Então, aqui no text eu vou colocar Cadastro de Ano Vamos inserir aqui o Start Position como Center Screen E não vou deixar também maximizar e nem redimensionar a tela não Porque não vai ter necessidade nenhuma aqui Então, vamos colocar aqui o Border dele Que é a opção de Form Border Style como Fixed Single Perfeito Aí, o que eu quero aqui? O que eu quero, na verdade, vai ser bem simples Vamos pegar uma label Vamos inserir aqui uma label Maravilha E essa label vai ter simplesmente a informação aqui do ano Então, em Text eu vou colocar aqui Ano, dois pontos E aqui eu vou ter, então, na caixa de ferramentas a opção Para nós podermos inserir a caixa de texto Que é o nosso Text Box Onde será digitado o ano Ok E vai ser a minha TXT Ano Eu só julguei necessário isso aqui Mas se você quiser outros campos Não sei nem muito como que vai existir outros campos em um cadastro apenas de ano Mas aí você pode colocar Aqui eu preciso de ter o seguinte Vamos até colocar uma grid Seria meio absurdo a opção de errar um ano cadastrado Mas pode acontecer Então, não vou deixar ele tão pequeno assim não Vamos colocar aqui o seguinte Ele vai listar, então, os anos que já estão cadastrados Para ele listar e listar Nós vamos precisar de uma grid Então, vamos colocar aqui uma Data Grid View Pronto Beleza Ok Vai ter só aqui a informação do ano mesmo Então, não precisa nem ser muito grande assim não Não precisa nem de aparecer o ID nela Só isso E aqui do lado eu coloco os botões Acho que assim vai ficar até melhor Vamos aqui na caixa de ferramentas Vou pegar o Button E inserir ele aqui Quais botões eu vou ter nesse caso aqui? Nós vamos ter um botão para solicitar o novo Editar Excluir E cadastrar